Fumando uma blanche, parece um charuto Ela me chamando de lindo e o namorado puto Tô bebendo Jack Dance, você é ascove Ela quer reciprocidade, vamo meia a nove Aí seu loco, nós não somos iguais Tira o cavalinho da chuva, nós não somos iguais Eu tô arrancando nessa party, você dormindo e pagando Entendeu, velho? Nós não somos iguais Por santo eu dou um gole de limpa Com uma britadeira tiro feijão, eu atiro o vinho Fumando da régua, fazendo bobeira, Mr. Bean Fuso barulhento, eu vou apelidar de lei verdinho Vagabondas me ligando, e eu tô recusando Empresário e puta são igual os dois que eu tá mamando Meu mano saiu da tranca, as mansinha anda com cana Queixa eu lavo com meu bando, meu mano é o pé sepando Eu tinha notas magras no bolso Joguei creatina, vejo elas ficam marombas E voo sou uma raga, e ele é uma pomba Seu meu guardian enche o saco eu vou ter que trocar por outra Ah, ah, ah Ah, 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 ah We ain't the same Nós somos iguais Cada dinheiras ele não tem Ah, 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 ah Yeah, nós somos iguais Mas tá tudo bem Não considero eu vocês iguais Vocês não são ninguém Em, 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 em Chama o, ela vem Tão sua casa, não nos compare Põe que eu não sou um, eu não sou um É o desingueiro Depois que eu bati minutos Eu sei que você queria Conhecer e falar com os cria Entra na mente vazia Agindo igual meu passado Eu passei a senha, eu não sou gato Eu posso dizer que posso pisar em qualquer estado Hoje, hoje eu só falo, eu sou rush Obrigado Esses se é bucetas querem ver o negócio é mato Porque não conseguem ser iguais Eu aplico tantos ops, buscam paz Pro de raça é cais Raps viram rivais, tentando bater virais Cuidado os traíras tão copiando armadilha Eu assumo que isso é uma coisa que eu já previa Mas não adianta, não são iguais Nós somos iguais, mas tá tudo bem Nós somos iguais, mas não são iguais Nós somos iguais, nós somos iguais Vamos virar aqui Nós somos iguais, nós somos iguais, nós somos iguais Nós somos iguais, nós somos iguais